Eu não aguento mais essa muriçoca Ela soca, ela pica, ela soca Tombe raquetada nessa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca Acertei de novo! Estourei mais uma, papai! Boicinho, o rei da recabeia Alô, Itabuna! Acertei dos pontos, né? Eu digo não aguento mais essa muriçoca Ela pica, ela soca, ela soca Soca, 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 novinha danada Aqui, 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 tô me raquetada Soca, 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 novinha danada Aqui, 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 tô me raquetada Tô me raquetada nessa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca Tô me raquetada nessa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca Dá ele, vai, gola, cabeça dela O certo mesmo é raquete Pega cá, pedreiro Vem, no balanço! O balanço é aqui, mãe, ó Vem, vem, vem Eu não aguento mais essa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca Soca, 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 novinha danada Aqui, 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 raquetada Soca, pica, soca, pica, novinha danada Aqui, 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 tô me raquetada Tô me raquetada nessa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca Soca, pica, soca, pica, novinha danada Aqui, 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 aqui Tô me raquetada Ela soca, pica, ela não viu nada Então, tô me raquetada Eita, coisa, agora Não, o balanço é diferente É imovente, pega a raquete Ela Me raquetada nessa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca Tô me raquetada nessa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica Eu digo não aguento mais Essa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca Não aguento mais Não aguento mais Essa muriçoca Ela pica, ela soca, ela pica, ela soca Soca, é saca, é saca, é saca Mas pica que ela gosta Soca, é saca, é saca, é saca, é saca Mas pica que ela gosta Batinho, o rei da bregadeira Ela pica, ela soca Ela pica, ela soca Ela pica, ela soca